Nossa pituquinha passeando Ih, tá fraco esse churrasqueiro, hein? Eu não sei fazer, eu acho que vou fazer de outro jeito E dorme, e dorme sem dó Oi, gurias, tudo bem? Mais um vlog pra vocês aqui no canal Hoje é sábado e eu marquei uma sessão de fotos de Natal antecipada pra fazer com as vovós Então a gente tá todo mundo se arrumando aqui em casa A gente vai pro estúdio fazer umas fotos da Cecília com a família pra guardar de recordação Eu acho que as fotos vão ficar lindas São as primeiras fotos profissionais dela A Cecília tá com 11 dias Ainda não é o newborn, porque o newborn ficou pra semana que vem Mas eu acho que as fotos vão ficar lindíssimas Então, chega de blá 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 e vamos acompanhar esse vídeo Gente, já chegamos aqui no estúdio Vamos fazer as fotos de Natal, tentar fazer algumas da Cecília sozinha A Rúbia já tá aqui, ó Eu pego todo mundo desprevenido mesmo Ela tá aqui montando, né, um ninhozinho pra Cecília Tomara a Deus que ela continue dormindo E a gente consiga fazer umas fotos lindas dela Hold up, I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing In Christmas times We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is falling It will always be Christmas in my heart Olha só a nossa princesinha no colo do papai Nossa boneca cansou das fotos, né filha? Muitas fotos E a gente veio almoçar na churrascaria Num lugar que é aberto aqui, ó Então, ventila bastante pra gente não ficar no local fechado E, ó, a melhor parte chegou É a mana, filha A maninha, né? É Ó, a maninha tá dormindo Gente, nem mostrei Cecília direito pra vocês hoje no vlog Porque a gente foi fazer aquelas fotos E aí eu tentei fazer um lookinho de Natal Vocês viram que o cenário ele era meio dourado e branco? Só que nada da Cecília serve nela Ó, o chono, manjinha, o chono Aí botei ela aqui no sofá Só pra mostrar pra vocês a roupinha que eu escolhi Como esse daqui é um romperzinho de verão É muito peladinho, né? Então aqui nas costas, ó, ele é todo aberto Eu não quis deixar a Cecília peladinha Então eu coloquei uma meia calça branca Coloquei um sapato branco Aí coloquei o romperzinho Que aqui no vídeo tá parecendo bem amarelo Mas ele é tipo um mostarda, sabe? E aí eu coloquei um body por baixo Um body branco Né, minha princesa? E pensa numa neném que dormiu Antes e depois das fotos Mas durante as fotos Ela quase não dormiu, gente Deu um trabalhinho Pra conseguir fazer foto dessa neneca É, as fotos ainda não chegaram Mas eu vou postar lá no Insta Quando o estúdio mandar pra gente Falaram que demora até quase um mês Pra entregar as fotos Diga, gente É curioso A gente quer ver essas fotos logo, mãe Aí agora eu vim pra casa, gente Porque cansa, viu? Diga, é muito cansativa Essa vida de modelo Aí eu já vim pra casa Já coloquei Pijama Gente, eu tô sobrevivendo de pijama É a alegria da minha vida Voltar pra casa e botar pijama, né? Filha Falar daqui a pouquinho Já é hora de tomar banho E fazer a nossa rotininha Mas era só pra mostrar Esse look lindo aqui Que a mamãe improvisou E eu acho que deu certo Flamengo campeão É, Cecília Você deu sorte, filha Você nasceu no dia Que o seu time foi campeão Filha É, o nosso time Tá aqui, ó É, filha O seu time O seu time é campeão O canela, meu Deus Ai, que delícia De pé da vovozinha Ficou com vergonha Tava lambendo o pé Ai, estamos aqui em casa Vendo o Flamengo ser campeão Né, filha? É Flamengo é campeão Bom dia Mais um vlog Continuando, na verdade Porque esse vlog É a continuação de ontem E aí eu tô tentando gravar Assim, dois, três dias por vlog Pra ir, né Deixando de registro aí Os nossos dias Como é que está sendo por aqui Vem mostrar a pituca Que eu sei que é a que vocês querem ver Ela tá no colinho do Bruno Hoje é domingo Tá aqui, ó O Bruno dá o dedo pra ela Às vezes pra ela acalmar, gente Aquela, né Corta a cabeça Só o que importa é a criança Né, o Bruno Tá bom Não mais Aí o Bruno às vezes Fica dando o dedinho Só pra ela acalmar Que ela não chupa a chupeta E a gente vai dar uma voltinha agora No quarteirão Caminhar Pegar um pouquinho de sol Tirar o cheiro de mofo De dentro de casa E aí hoje é domingo A gente vai aproveitar o dia em família E eu vou gravando um pouquinho pra vocês Nossa pituquinha Pacheando Pacheando Pegando um pouquinho de sol Agora é cedo ainda Não tem problema Pegar o sol da manhã É, pituca Pacheando Ai, papai Tampa o olho Pronto Pegar um boné Pegar um boné pra ela Dorme Que dó Nem aproveita o passeio Nem vê o quarteirão Nem nada É verdade Nem enxerga direito ainda Aqui, ó Uma tá aqui O outro já correu lá na frente Papaizinho aqui com a neneca Todo mundo passeando O Canela ali, ó A Maia A Maia não tá na rua pra brincar hoje, né filha Hoje não tá na rua Olha, ó Canelinha Passear no carteirão E hoje vai sair um churrasquinho por aqui Domingo Tem que ter churrasco, né Ainda mais com as vovós aqui Então hoje eu tô fazendo a maionese E vou fazer uma farofa também Papai tava aqui Lavando os espetos Né, meu amor? Saúde 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 É... Papai tá... Gente, eu tava salivando De tomar um golinho de cerveja Mas não vou Não pode Eu bebo por vocês Bebe por mim, amor Amamentando, né gente? Deixa quieto Não... Continuamos não... Na dieta de não beber nenhum golinho Então... Papai tá aqui Lavando Não pode cerveja Não pode chocolate Ah, é o chocolate É porque o Bruno comprou um bolo de chocolate Ai, que beijo Eu sou obrigada a comer sozinho Só que é de chocolate, gente Eu tô evitando Porque a Célia tá com cólica Então eu tô evitando leite Chocolate Cafeína Embutidos Essas coisas que são mais inflamatórias E que podem provocar cólica Eu tô evitando, né? Mas, ah não, gente É um bolo da Soudier Um bolo da Soudier Um pedacinho assim Pituque Isso aí, amor Lava bastante Faz bastante carne Que carne eu posso comer, pelo menos Muito bem Muito bem Carne eu posso Vamos alimentar Esse dragão Esse dragãozinho E agora Tô fazendo aqui, ó Esqueci de cozinhar ovo Porque eu gosto de colocar ovo Na maionese Então eu faço maionese Dá? Tô cozinhando Tô cozinhando aqui um ovo Aí tem linguiçinha Tem pão de alho Queijinho Carne Picanha Delícia, hein? Delícia Aqui, ó Trabalho sendo feito Bom, hein? Tô com fome, amor Muita fome Uhum Nosso domingão Com churrasco Ó, aqui em casa é assim Grava pro vlog E grava pro story Vamos lá Pode Pode servir? Calma Calma, senhor Muitos ângulos Meu Deus Vai Eu caguei Ih, tá fraco Esse churrasqueiro, hein? Eu sei fazer Eu acho que eu vou fazer De outro jeitinho Tá fraco Esse churrasqueiro Eu vou descer E vou cortar Mais fácil Ai, vai ficar no vlog Vai ficar no vlog Não vou apagar tua vergonha E o tanto que essa neneca tá dormindo hoje Só porque é domingo Parece que sabe Parece que sabe Que hoje é domingo E pode dormir bastante Ó o lookinho, gente O lookinho de milhões Chegou solto Aqui, ó Ela não consegue ficar de meia, gente Porque o pezinho é tão pequenininho Que a meia é solta Eu coloquei até um sapato Pra ver se adiantava Mas não adiantou muito, não Ó o tamanho do pezinho, gente Vê se eu aguento O sapato fica grande Pro tamanho do pé Mas o pezinho tá quentinho A mamãe vai colocar de novo A meia e o sapatinho Né, Canela? A mana, meu amor E vamos trocar essa fralda Que faz um tempão Que essa menina tá dormindo Faz umas quatro horas Que ela tá dormindo direto, gente Direto Preciso trocar a fraldinha dela Não gosto que às vezes Ela faz uns cocopum E aí ela fica Tenho medo que asse Então a gente vai trocar Essa bundinha Vai trocar essa bundinha É? Mais dorme a minha princesa, gente Mais dorme a minha princesa Olha isso Do carrinho Pro colo Do colo Pro carrinho E dorme E dorme sem dó Né, meu amorzinho? Ei, minha vida Dorme que dorme Daqui a pouco tem que tomar banho Trocar fralda Tomar TT Tomar remedinho E continuar dormindo Pincheja Vamos tomar banho, nenéca? Vamos tomar banho? Que você tá acordada? É, tá acordada, minha vida A pernoca de fora O pezinho de fora Vamos tomar banho Ó, o moquito Me mordeu O moquitinho Bocaria Bora tomar banho Com o papai E o papai já tá lá Esperando você Tá sim Gente, ela dorme Tomando banho com o Bruno Olha isso Ela dorme E por aqui A gente finaliza a noite assim Capituca aqui Mamando Já de roupinha Trocada Coloquei a minha cobertinha Porque eu tô com o ar-condicionado ligado Deixa eu virar o rosto pra cá Aqui pra cá Tem mais iluminação Tô toda descabelada Mas eu já tinha tomado banho Um pouquinho mais cedo Então já coloquei pijama Já tô de boa Pra curtir esse final de domingo Com a família Vou colocar a pituca lá no bercinho Tomara Deus Que as cólicas Deem uma trégua Essa noite Tomara, tomara, tomara Porque dá dozinho De ver ela chorar, viu Meu Deus Tô dando colides pra ela E tô dando luftal Eu tava dando antes Milicon Mas aí eu troquei essa noite Pelo luftal Não sei Tô sentindo que talvez Tem feito mais efeito O luftal Do que o Milicon Vamos ver essa noite Como é que vai ser Então é isso, gente Vou colocar a pituca pra dormir E qualquer coisa amanhã Eu continuo esse vlog Eu vou colocar a pituca lá no bercinho 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 Obrigado.